E aí, censuradas! Hoje eu vou falar de um dos temas que faz mais sucesso aqui no canal. Séries de comédia com lésbicas. Então, se você gostou, já deixa o seu like pra eu saber. E vamos pro vídeo! Eu vou começar por uma série que tá no top 10 de melhores shows de 2017. E já ganhou vários prêmios. Ela está na Netflix e sua terceira temporada vai lançar em 2019. Já sabe qual é? One Day at a Time. O show é um sitcom, ou seja, uma série de comédia bem curtinha e leve, super fácil de maratonar. Além disso, pra quem gosta de Modern Family, que é uma das minhas séries preferidas, essa é uma ótima opção. Ela é um remake de um seriado de 1975, mas que traz vários temas atuais, como estresse pós-traumático, imigração ilegal, religião, padrões de gênero, preconceito nas suas mais variadas formas e, principalmente, sexualidade. Cada episódio se concentra em questões enfrentadas pelas comunidades latinas e pelas famílias em geral. O show se concentra em uma família cubana-americana que mora em Los Angeles e é composta por uma mãe recém-divorciada e ex-militar que tem que lidar com um transtorno de estresse pós-traumático e ainda criar sua filha adolescente e seu filho mais novo. Pra isso, ela conta com a ajuda da sua mãe, uma conservadora refugiada cubana, e o seu amigo Schneider, que é dono e síndico do prédio onde moram. Helena, a filha de 15 anos, é lésbica. E a gente vai ver o momento em que ela se percebe lésbica e decide sair do armário. Então a gente acompanha a reação de cada um da família, além das primeiras paixões dela e a dificuldade de ainda não ter um gaydar. Eu não tenho até mostrado vocês a melhor parte. Eu estou jogando meu jam. Não! Oh, meu amor! E todos! Agora a vez de Elombra da Tu Vida. Ela é uma série de comédia familiar, que tem duas versões. A argentina, de 2011, e a espanhola, de 2016. Ambas têm poucos episódios e a participação lésbica também não é muita. Ela fica por conta de Lucia Lê, um casal que já tem 10 anos de relacionamento, mas ainda está no armário para o filho de uma delas. Até que um dia elas se desentendem e precisam tomar uma decisão mais definitiva sobre o seu futuro. Apesar de não ser muito longa, ela é uma história de amor que cativa o espectador e faz você querer acompanhar de perto. A série em si tem um tema bem diferente, que é sobre uma empresa de namoro fake, que só está interessada no dinheiro dos clientes. Então, por conta disso, ao invés de realmente procurar o pai ideal das pessoas, eles utilizam o mesmo cara que é contratado da empresa para fazer as mulheres se apaixonarem, ir lá no primeiro encontro, fingir que eles encontraram o pai ideal. e depois, quando essa mulher já está meio apaixonadinha, ele quebra o coração delas, entendeu? Causa alguma decepção para elas terem que contratar o serviço de novo e pagarem de novo. Para isso, Hugo, que é o personagem principal, vai interpretar vários estilos de cara, sabe? O cara mais intelectual, o cara mais esportista, enfim, de acordo com o desejo da clientela. Se você curtiu, virou até aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para saber quando eu vou postar os próximos vídeos. E, além disso, me segue também nos Instagrams que estão aqui na tela e se inscreve no meu outro canal, que é o Fique Pequeninha Triste, tá bom? Um beijo e até logo!